Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, mais um vídeo em abril todo dia e se você ainda não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha na playlist aulas que tem toda a sequência desse mês incrível de vídeos aqui no canal. Me segue também nas minhas redes sociais, eu tô sempre conversando com vocês por lá. E se vocês replicarem ou fizerem a sua versão de algum vídeo aqui deste mês, usa a hashtag desafiosemblazer pra que eu consiga ver os meus pitacos e alguns eu tô postando lá no meu stories também. Bom, pra começar esse vídeo hoje, a gente vai até o Pinterest e pra isso a gente digita lá no Google Pinterest, a gente entra no site e nós vamos procurar referências. Então, eu costumo sempre digitar em inglês, tá bom, gente? Olha só, como eu já costumo sempre a pesquisar coisas semelhantes, o Pinterest já me dá algumas coisas ali referentes. Mas eu vou digitar fashion show, que basicamente é desfiles, né, em traduzindo aí. Então, ele sempre me traz os desfiles, os últimos desfiles ou as fotos mais compartilhadas deste assunto. Então, eu sempre dou uma olhadinha. E se você não quiser procurar como fashion show, procura lá como desfiles ou qualquer outra referência. Vocês estão vendo ali que o próprio Pinterest me dá referências em acordo com o que eu digitar. Por exemplo, eu digitei fashion show, aí ele me deu ali algumas opções. Fashion show 2012, 2010, 2010, assim vai, entendeu? Posso digitar também desfiles, né, no nosso maravilhoso português, que também vai aparecer algumas opções. Mas, como o Pinterest é uma rede muito utilizada na gringa, é legal você sempre procurar em inglês, tá bom, gente? Porque em inglês ele traz muitas opções. Português ainda traz uma coisa meio limitada. Então, você pode procurar pela marca também, olha, eu procurei como Chanel. Chanel, eu costumo sempre olhar os desfiles específicos, tipo Chanel, Dior, Balenciaga, essas grandes marcas, tá bom, gente? Ou eu procuro, assim, como Moschino, quando eu quero uma coisa muito diferentona. Vocês sabem que eu adoro Moschino, é uma das minhas marcas preferidas, eu acho eles muito criativos. Então, eu tô sempre ali olhando. Olha só, ele também dá a referência da foto, então eu consigo ver que esse desfile foi referente à próxima temporada. Então, inverno 2019, verão 2018, ele vai me dar referência. Isso é legal, porque caso você use, você pode ali taguear, né, você pode especificar melhor de que referência, de que ano, de quando foi, quem postou, enfim, né, gente? O Pinterest é o meu amor, eu passo horas perdidas ali, olhando, e se você não tem, você precisa fazer uma conta, porque, gente, sério, ele é uma grande fonte de inspiração pra gente. Então, já baixa. Eu escolhi, então, ali, uma fotinha, eu escolhi uma bem simples, pra esse vídeo não ficar gigantesco, eu vou copiar a pose, o look, enfim, eu vou fazer exatamente como tá na fotinha. Então, eu salvo no meu computador, vou salvar ali nas minhas pastas, e depois de feito isso, eu imprimo essa foto. Ele vai baixar ali num arquivo, no meu, sempre baixa nesse mesmo arquivo, e aí eu vou imprimir pra utilizar. Óbvio que você não precisa imprimir, porque, né, eu só imprimo pra mostrar pra vocês, mas você pode só deixar aí na tela do seu celular, ou na tela do seu computador, e ir fazendo, olhando diretamente. Como eu estou mostrando pra vocês, eu acabo sempre imprimindo. Mas, gente, não precisa, tem muitos de vocês que não tem impressora, ou que não quer gastar, né, tinta, porque a gente sabe que tinta de impressora é uma coisa bem cara. Então, é só uma opção. Se você quiser imprimir também, também pode, não tem problema, aí vai de vocês. Bom, então, vamos lá. Vamos começar a replicar esse look. Primeiramente, eu vou fazer o croquis. Eu não vou falar o passo a passo desse croquis, porque a gente já tá aqui no dia 21, e tem muitos tutoriais de como fazer croquis aqui no canal. Eu já passei o passo a passo pra vocês, as medidas certinhas. Quem ainda não viu, quem caiu de gaiata aqui nesse vídeo, dá uma olhadinha na playlist Aulas. Lá tem tudo. Aqui no canal, a gente tem já vários vídeos também, explicando fora dessa playlist. Então, eu suponho que vocês já estão craques nessa parte, e que eu não preciso ficar dando passo a passo novamente. Eu só tô dando uma ideia. A ideia aqui é pra que vocês criem com referências. Gente, nesse começo, se você tá começando, é muito importante você ter referências, porque às vezes a gente tenta fazer da nossa cabeça, da nossa própria cabeça, mas a gente acaba se perdendo demais, porque a gente tem várias ideias, e às vezes a gente não consegue visualizar como realmente é. Então, é muito importante você ter sempre referências, você tá sempre consumindo aquilo que você quer criar. Então, por exemplo, eu adoro criar roupas, eu adoro desenhar, então eu tô sempre lendo revistas estilo Vogue, Marie Claire, essas revistas de moda mesmo, que mostram looks. Eu sou amante do Instagram, então eu sigo todas as influencers, todas as celebs, todos os estilistas famosos, pra que eu consiga ver o que tá acontecendo no mundo da moda. E eu também, como já disse, passo horas ali no Pinterest vendo os destaques e vendo o que tá acontecendo no mundo, porque a gente precisa tá sempre antenada, sempre vendo qual é a tendência, tá bom? Então, é muito, muito importante você consumir esse tipo de informação. Então, eu vou fazer ali, eu vou fazer o look bem parecido com o da menina. Vocês vão ver que, como sempre, eu apago, eu volto, eu faço de novo, eu vou arrumando as partes que eu acredito que estão um pouco tortas. Gente, depois que você já começou, que você já pegou o jeito no croquis, essas partes vão ser muito simples, você vai conseguir fazer isso com muita facilidade. No começo, né, acaba saindo tudo muito robótico. Vocês me mandam sempre lá no Instagram. Se você não me segue, gente, o link tá aqui embaixo, me segue, porque eu converso demais com vocês lá pelos stories ou pelos directs. Se você tem dúvida em algum desenho, me manda, porque eu posso te falar no que você pode melhorar, o que que eu acho. Óbvio, como eu sempre digo aqui, eu não sou professora e eu não sou nenhuma especialista, então eu dou só a minha opinião. Ah, muda um pouquinho isso, faz aquilo. Enfim, se você gosta do meu traço, eu tento deixar o mais parecido possível com o meu traço, conversando com vocês. Enfim, me sigam lá, me mandem mensagem, porque eu adoro conversar com vocês. E vocês sempre me dão dicas maravilhosas também, não são só vocês que aprendem, eu estou sempre aprendendo com vocês. Então, enfim, estou esboçando aí, vocês vão ver que a perna dela ali, uma tá sobressaída, ela tá apoiando no calcanhar e a outra tá jogada pra trás. Então, ela tá bem distante, eu vou tentar deixar o mais semelhante possível, mas nós temos que lembrar sempre que isso é um desenho de moda. É um croquis, não é um desenho realista. Então, ele não vai ficar idêntico ao daquela menina, o da foto, né, o da menina. E eu nem quero que fique idêntico, porque eu não quero um desenho realista. Eu quero um desenho de moda, tudo bem? Poderia ter feito bem mais estilizado, poderia ter feito pernas bem mais finas. É que o meu traço, vocês sabem, é esse, eu gosto mais desse tipo. Mas o importante é você pegar aquela foto referência, aquela base referência e trazer pro seu traço, trazer pro seu estilo de desenho. Então, se ficar muito diferente da foto ou do tipo artístico que você quer seguir, tudo bem, gente, esse é o seu traço. Você vai aprimorando com o tempo, vai deixando mais parecido com aquilo que você gosta, mas nunca vai ficar parecido exatamente com a foto referência, porque a gente não está tratando de um desenho realista. E se você gosta de desenhos realistas, tudo bem, não tem importância, você pode fazer também. Mas não é isso que você vai aprender aqui no meu canal, tá bom? Então, estamos fazendo aí, vou já traçar. Eu não vou fazer o que eu sempre faço, que é fazer todo o diagrama do croquis, depois passar por uma folha branca, somente o croquis pra pôr a base da roupa. Não, a gente não vai fazer isso. Eu já vou fazer direto ali no croquis mesmo. Eu não forcei muito, né, o grafite, então eu consegui apagar sem que ficassem muitas marcas. E pra ser mais prático, pra ser mais rápido, pra gente não ficar de enrolação aqui nesse vídeo, porque nós queremos vídeos rápidos e com conteúdo. Então, eu vou desenhar. Esse look é muito simples, é um look branco, com... Eu amei essa carteira, by the way. Gente, ela é linda, gostaria muito de ter uma, mas não tenho, né? Se não me engano, é mosquino também esse look, tá bom? Inclusive, a referência ali dos bolsinhos dela, que parece um rostinho, né? É bem legal. Vocês vão ver que depois eu arrumo. Essa saia, ela tá muito justa no corpo e a da menina ali não é tão justa. E, gente, outra coisa. Eu sempre vou fazendo essas linhas bem clarinhas pra me dar a visão da onde cada objeto vai ficar. Por exemplo, ali no bolso. Vocês viram que eu tracei uma reta bem clarinha pra que o bolso ficasse alinhado. Mas eu não usei régua, não usei nada, porque eu não quero um desenho totalmente simétrico. Então, eu fiz realmente ali no olhômetro o mais reto possível que eu conseguia. Mas eu não quero um desenho totalmente simétrico. Então, eu poderia usar régua? Eu poderia, mas nesse caso eu preferi não usar. Nós vamos, então, traçar todo o croquis pra, então, começar a pintar. Eu vou fazer também o rosto. O rosto dessa menina, ali quando eu tava traçando, ele ficou muito pequeno. Ele ficou com dois centímetros e, normalmente, eu faço com dois e meio. Mas, como ela tá com a cabeça um pouco mais abaixada, eu achei, a princípio, que o rosto teria que ter esse meio centímetro a menos. Mas vocês vão ver que quando eu vou traçar o rosto mesmo, eu arrumo, porque não ficou muito pequeno, ficou muito desproporcional. Vocês podem ver que o tronco dele tá muito maior do que o resto do corpo. Tipo, o rosto, o quadril. Então, eu vou arrumando isso conforme eu vou vendo as diferenças. Ó, agora eu aumentei um pouco a cintura pra ficar mais proporcional, pra parecer mais proporcional, porque tava muito fina. E esse não é um desenho estilizadaço. Se fosse estilizado, ele teria essas diferenças. Mas eu não gosto, então eu fui arrumando isso ali conforme eu fosse traçando o croquis. Vou, como eu disse, aumentar a cabeça, então eu apago. Eu aumentei cerca de meio centímetro, então ela ficou com aquele padrãozão que eu gosto de dois e meio na cabeça. Eu não estou usando a régua, mas eu sei, porque eu consigo visualizar, né, como eu uso a régua o tempo todo. Eu sei mais ou menos as metragens de cabeça. Isso é uma coisa que você vai pegando com o tempo. Óbvio que às vezes eu erro, né, óbvio que às vezes fica faltando 100 milímetros. Mas tudo bem, eu sei que não tem importância nesse caso. Então eu vou traçar o rosto dela. Eu decidi que eu ia fazer aquele olho que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo o croquis estilizado. Que é só os cílios puxados pro lado. Eu não vou fazer os detalhes do rosto, porque eu queria que ele fosse estilizado, mas não muito. E é isso. Traçamos todo o nosso croquis, então. E agora vamos vir com o quê? Com a caneta Nankin. Eu estou usando a caneta Nankin ponta 002. Tá um pouco espanada, como eu já disse aqui em vários vídeos, mas não tem importância. Eu não gosto, né, desse traço mais grosso, mas é o que eu tinha no momento, ao meu alcance. Então eu acabei utilizando ela mesmo. Eu preciso, inclusive, providenciar uma caneta ponta 001, que é a que eu prefiro. Gente, sobre isso. Muitos de vocês não gostam desse acabamento. E tudo bem, não tem importância. Você não precisa gostar. É só você não fazer. Eu gosto por quê? Porque quando eu contorno tudo com a minha caneta Nankin, eu venho depois apagando todo o grafite que eu usei. E aí não tem perigo do meu croquis manchar quando eu pintar. Porque eu pinto com marcadores. E os marcadores são líquidos. E em contato com o grafite, ele mancha. Mas se você estiver pintando de lápis de cor, não tem importância. É só você dar uma apagadinha com o lado da borracha. Você vem apagando todo esse desenho. Mas bem superficialmente, pra que ele fique bem clarinho. E aí você vem pintando com o lápis de cor. E não precisa dar esse acabamento da Nankin. Isso é opcional. É o que vocês gostam mais. Eu recebo muitos, muitos comentários de vocês falando que não gostam desse acabamento. E tudo bem, gente. Não tem importância. Vocês não precisam fazer exatamente como eu faço aqui. Não é porque eu faço que todos os estilistas fazem. Ou que todo mundo da parte da criação faz. Não, gente. Cada um tem o seu próprio estilo. Cada um tem o seu traço. Então, como eu disse, a gente vai contornar todo esse croquis. E depois de contornado, eu venho apagando com a borracha. Pra que não fique resto de grafite. Pra que a hora que eu vá pintar, tudo isso suma e não borre o meu desenho. Então, essa parte do Nankin é mais pra isso. Pra não borrar o desenho. Então, apaguei tudo. E agora a gente vai começar a pintar. Eu corri esse vídeo um pouquinho. Porque já tenho vários vídeos aqui ensinando a pintar pele. Ensinando a pintar roupa. Então, vai ficar um pouquinho mais rápido a partir de agora. Mas, de qualquer forma, dá pra vocês verem. Eu tô usando aí a caneta marcador da Le Plume. Eu tô utilizando ele nos meus últimos vídeos. Ela nos meus últimos vídeos. Porque ela é uma opção barata. E ela é uma opção que é bem boa. Sabe, gente? Dá pra dar um acabamento legal com o lápis de cor depois. Eu tava usando sempre a Copic. Mas vocês reclamam que a Copic não é muito acessível. E que é muito cara. Enfim, então eu decidi trazer essa opção pra vocês. Essa daqui me custou 12 reais, tá? Essa opção da Le Plume. Então, pintei todo o meu croquis. E eu espero dar uma secadinha. Então, eu deixo uns minutinhos. Até eu vim com o lápis de cor. Por quê? Porque como ela é base de álcool. Ela demora uns segundinhos pra secar mesmo. E aí, eu vim. Eu tô utilizando os dois lápis marrons. Do kit Super Soft da Faber-Castell. Pra fazer o sombreamento desse croquis. Então, eu venho dando o sombreamento com a cor marrom mais clara. E depois, eu contorno todo esse croquis com a cor marrom mais escura. Pra tirar o nanquim. Olha que loucura. Nesse momento, eu vou tirar todo o nanquim. Porque quando eu passo o lápis de cor, o nanquim some. Então, ele não fica com esse aspecto de contorno preto. Por isso que é legal. Ele não fica tão chapado. Porque se eu deixasse só esse contorno de nanquim, ele ficaria muito chapado esse desenho. Ele ficaria planificado. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique ali com o acabamento tridimensional. Então, a gente vem com esse lápis por cima. E o nanquim fica naquela função que a gente queria de só poder apagar o grafite. Entendeu? Pra que a gente consiga enxergar o desenho. Então, lógico. O nanquim vai ficar aparecendo ali nas partes da roupa. Mas a parte da pele, a gente não quer que ele apareça. Por isso, a gente vem, então, com esse lápis marrom mais escuro por cima. Dando a sensação de tridimensionalidade. Então, eu vou fazer isso em toda a pele dela. Se você quiser saber mais sobre pintura de corpo, eu já tenho alguns, muitos vídeos aqui. De alguns tipos, né? Desde o negro até a cor mais clara. Então, dá uma olhadinha no canal que a gente tem muitas opções de pintar o corpo. Eu sei que essa é uma das maiores dificuldades de vocês, depois da mão e do pé. É pintar o corpo deixando essa tridimensionalidade. Então, dá uma olhadinha nos vídeos se também for a sua dúvida. Vou terminar, então, ali de pintar. Eu sempre pinto o corpo primeiro, porque a cor mais clara, né? Depois fica mais fácil de eu achar as cores mais escuras, o que combina, né? E esse croquis está basicamente pronto. Agora, eu só vou ali pintar os detalhes do vestido, de preto. Que são ali a parte da cava do braço, o decote, o cintinho e a parte dos bolsos. E eu também vou fazer um detalhe ali da bolsa e escrever open, pra que apareça melhor, assim, pra aparecer melhor. Também faço os detalhes do brinco e vou pintar o sapatinho dela, porque ela tá ali com um sapatinho com um bico preto. Pra estampar a cor branca, eu venho com o cinza mais claro da Magic Color, só pra dar esse esfumado ali, como se o branco tivesse em evidência. Essa parte que eu pinto de cinza é só pra aparecer que tá... que é a profundidade. Então, eu vou pintar ali, vou fazer os detalhes de amarrotado na saia e eu também vou fazer um último detalhe no cinto, pintar o cabelo e o nosso croquis tá pronto, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, é só apertar o botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e fazer parte do nosso time. Eu tô trazendo vídeo todos os dias no mês de abril, mas fora o mês de abril, a gente tem vídeo toda semana, duas vezes por semana. Então, não se esquece de se inscrever e de compartilhar com os migos. Vamos chegar logo nesses 10 mil, eu tô muito ansiosa, gente! Um beijo e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!